E a sexta-feira santa é feriado? O empregado, se for convocado, deve trabalhar? Você já sabe que a quinta-feira santa é um dia normal de trabalho, no máximo ponto facultativo em municípios e estados. Mas a sexta-feira santa, que neste ano cairá no dia 7 de abril, é um feriado nacional. Tem uma lei definindo a condição de feriado para este dia. Contudo, existem atividades que funcionam normalmente em dias de feriado. E aqui eu posso te dar diversos exemplos, como hotéis, restaurantes, usinas. E por conta disso, o empregador, a empresa, precisa dos seus funcionários para desenvolver as suas atividades. Assim, se o empregado for convocado ao trabalho na sexta-feira santa, deverá comparecer, para evitar de perder o dia do seu pagamento, como também a folga dessa semana. E claro, para que não tenha penalidades, como suspensões, advertências. Mas, ao ser convocado, o trabalhador tem direito de receber este dia em dobro ou ter uma folga compensatória. Diz aqui para mim, trabalhador, se você vai trabalhar na sexta-feira santa. Diz aqui para mim, trabalhador, se você vai trabalhar na sexta-feira santa. Diz aqui para mim, trabalhador, se você vai trabalhar na sexta-feira santa. Diz aqui para mim, trabalhador.